Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com o Receita de Maia E hoje a nossa receitinha, gente, é de deixar vocês com água na boca Porque eu vou estar ensinando a fazer um bombom de travessa Que é muito gostoso, fica cremoso e vale a pena vocês estarem conferindo Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal Deixe aquele joinha e não esqueça de divulgar com os amigos E também de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações Que todos os dias eu estou postando novidades para vocês Então, vamos começar a nossa receitinha Para começar a nossa receita, nós vamos começar pela gelatina Na panela nós vamos colocar o envelope de gelatina em color E meio vidro de leite de coco Lembrando que o fogo está desligado, tá pessoal? Tá vendo pessoal? Agora nós vamos deixar aqui hidratando, já voltamos Agora nós vamos acender o fogo E vamos ficar mexendo aqui até dissolver completamente Sem deixar ferver Dissolveu completamente Vamos desligar o fogo E reservar No liquidificador Então nós vamos colocar uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Meia xírica de chá de coco ralado E a nossa gelatina dissolvida Agora nós vamos bater por três minutinhos Vamos colocar a nossa primeira camada Da nossa sobremesa E agora nós vamos levar na geladeira Bom, Érica, agora nós vamos fazer o nosso segundo creme Então no liquidificador nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Duas colheres de sopa de chocolate em pó 50% Vamos colocar aqui, né? Nossa gelatina dissolvida Vamos bater por dois minutinhos também Deixei bater bem, né? Então agora nós vamos transferir a camada mais Agora nós vamos colocar a nossa segunda camada, né? Então agora nós vamos levar novamente na geladeira Por 40 minutos, gente Ou até ficar bem firme, tá bom? Vou colocar ela por cima fria Então aqui na panela nós vamos usar 300 gramas de chocolate branco E uma caixinha de creme de leite É completamente diferente, mas fica muito bom, viu? Pessoal, e lembrando que eu tô fazendo isso com fogo desligado, tá? Vocês não vão se arrepender de fazer essa sobremesa, gente Então, Érica, já engrossou, já tá desgrudando do fundo da panela Agora nós vamos desligar o fogo e reservar Bom, Érica, agora nós vamos colocar na nossa cobertura Que já está bem fria, tá? Vou colocar aqui por cima E olha só, gente Agora, delicadamente, nós vamos passar pra espalhar, tá? Pra ficar purinho Nós vamos finalizar com uma barrinha de chocolate Mas vocês podem estar usando chocolate granulado, né? Outro tipo de chocolate Nós vamos usar uma barrinha dessa aqui E agora nós vamos levar novamente na geladeira Só que agora nós vamos levar por uns 20 minutos Porque aí essa cobertura vai ficar mais firme E beijar E a nossa receitinha já tá pronta E agora vamos cortar um pedaço dessa delícia Para se saborear, né? Então vamos aqui Eu vou tirar isso aqui, ó Pra poder cortar direitinho, tá, gente? Bom, pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje Essa sobremesa maravilhosa Não deixe de fazer aí na casa de vocês Que é sucesso garantido Espero muito que vocês tenham gostado Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E eu vou ficando por aqui Se saboreando Se deliciando Com essa delícia Olha, gente Tá bem geladinha Bem cremosa Vale super a pena, hein? Hummm Tchau, tchau Tchau value Tchau 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 Tchau